O que que é isso, velho? Você olha desse telefone tocar? Quem é o filho da puta que tá me ligando agora, mano? Ih, é o Matheus, mané? Alô? Coé, aí, tá por onde? Coé, primo, você tá onde, porra? Não tem ninguém aqui, eu tô aqui na casa aqui, oi. A novinha já foi embora. Cara, vem aqui. É, você tá achando que ela não ficou aqui não, porra? Ficou aqui de boa, se ligou? Cara, vem aqui pro meu apartamento, eu tô com o Baiano aqui, mano. Ih, como é que você cusão do Baiano tá caçando aí? Qual é o Baiano, porra? Novinha aqui, rapaz, tá cheio, só vem. Tá me tirando. Cê tá no seu apartamento, mané? Tô, tô, vem pra cá, mano. Ih, mas o que que cês tá arrumando aí? Eu vou caçar o que aí, porra? Ah, pra gente fazer aquele serviço lá, viagem, preparação do serviço. Ah, não. Tem que pegar carro, óbito. Porra, mas cê não falou que o carro já tava pronto? O Baiano falou aí. Não, mas é muito falar, né? Porque tá fácil de pegar. Ah, então cês não tem o carro. Mas tranquilo, se tá fácil, eu tô confiando em vocês então, beleza? Deixa eu só tomar um risco aqui, mané. Eu já tô subindo aí, beleza? Beleza. Falou, mano, é nóis. Valeu. Caralho, velho. Os caras falaram que tava com o carro, mas é de boa. Vou só tomar essa dose aqui, subir pra lá e ver o que que a gente vai arrumar, se ligou? Vou chamar o Penacova. Dá um toque no Penacova e o Penacova sobe comigo pra lá. O Gordinho que tá na oficina lá com o Durval, então eu não vou chamar ele não. Vambora, né, mano? Qual é, vacilão? Tranquilo? E aí? E aí, o Penacova vem comigo. E aí, o Penacova vem comigo, ó. E aí, o Penacova? E aí, o Penacova? Tá bom, tá bom, tá bom. É, tá bom. O Gordinho não deu pra ele vir não, porque ele vai ficar lá na oficina com o Durval, ele falou. Ele falou que esses dias teve um tiroteio lá e ele tá com medo de invadir de novo e acabar com as paradas dele, se ligou? Ô, louco, cara. Não, tranquilo. Que ele não me chamou pra lá? Fica com vontade aí, velho. Fica com as paradas aí, velho. A vontade é lógico que eu vou ficar, né? É só a casa, a minha casa. Só mais esse vinho aqui. É boa, é qualidade boa esse vinho, pô? É boa, é boa, é boa. Diz aí quem tá pegando, né? É fraco, é fraco. É fraco? É fraco. O Baer teve um dia, eu não avotou pra ele mesmo. Porra. Isso aqui é um suco de uva, mané? É, cara. Doocinho, docinho, docinho. Mas aí, o que que tá pegando, né, Matheus? Então, tem que se organizar aqui pra começar a fazer a parada lá, né? Eu falei com o cara, ele tá vendo... A planta mais atualizada pra mandar pra gente. Mas, enquanto isso, ele falou pra gente tentar ver o helicóptero, tentar ver o caminhão. Ele tá vendo o lance das roupas lá. Então, é bom a gente ir adiantando isso, né, mano? Vocês vão tentar pegar o que hoje? O carro ou o caro? Eu acho que o carro, mano. Porra, o Baiano me enganou. O viado falou que já tava com o carro. Não. Eu ia dizer, cara. Não, mas tranquilo, tranquilo, então. Eu vou só passar o rádio pra ele ali, pra confirmar qual vai ser a parada de hoje. Marca aí. Ah, já é, então. Tranquilo. E aí, aí. Eita, pô. Pode levantar vocês. Pode levantar. Que demoré, filho. Até que fim, hein? Demorou mil anos lá dentro, pô. Meu Deus do céu. Tá louco? Já tá amanhecendo já. E aí, que que deu? Bora, bora. Bora? Bora descer. Bora o quê? Bora. Vai pra onde agora? Filho, vamos descer. Ah, não, mas... Pode preparar as coisas, ó. Ah, então... Preparar as paradas, ô. Ah, então tranquilo, então. Falou que já tá pronto de parada. Então bora, então. Vamos pegar os bagulhos? Vambora. Bora. Caraca, mané. Tá chovendo pra caramba, hein? Onde é que a gente vai ter... Pra caramba, né? Onde é que a gente vai ter que ir? Onde é que é... É a pedreira aí, mano. Tá no GPS ali. Lá em cima, garanto. Mas se liga, aí, o... Provavelmente. O Penacova, dirige aí, pô. Vocês vão dirigir. Eu vou aqui atrás. Não, deixa o Baiano dirigir. Já é, já é. Mané, se liga. Parado, hein? É longe, hein? Esse é longe pra caramba? É. É longe, é longe. É muito não, é longe. Quase seis quilômetros. Não, tranquilo, então. Esse lance da pedreira aí. Os carros tão lá? Sim, os carros tão lá. A gente vai ter que... Sabe aquela organização de... De assassino de aluguer, o parque? Sim, sim. Sabe qual é? Sim. Então, a gente só tem que... Eita, Baiano. Eita, Baiano. Eita, Baiano. Eita, Baiano. Eita, Baiano. Então, a gente vai ter que, basicamente, pegar o carro deles. A gente vai se meter com um assassino de aluguel pra pegar os carros. É, é. Porra, mano. Mas os carros são os blindados mesmo, né? É, ninguém me falou nada, não. Mas de boa. Se é assassino de aluguel, ele não vai saber trocar tiro, não. É, não. Não, pô. Claro que não. Esse horário tá de boa. De boa. Não, esse horário tá de boa. Aí, agora... Tá todo mundo comunicado de boa, né? Penacova. Tá, já tá. Baiano, Matheus. Beleza. Isso aqui. Vai ter muita gente lá, Matheus? Eu não sei, cara. Vocês que... Cara... Esse horário não tem, não. Eu acho... Matheus falou com o cara lá. Eu acho que vai, pelo... Eu acho que vai, mano. Mas eu acho que a gente banca aí. Dá pra gente bancar. Não, então tô ligado, mano. O que vocês falam é isso mesmo. Acha não, velho. A gente já publicou tanto negócio aí. Ah, e banca aí de banca. De repente dá um trabalho assim, mas a gente banca demorado. Não, então vai dar tudo certo, Mané. Tô confiando em vocês. Qualquer coisa a gente passa o rádio no gordinho e ele cola aí pra fortalecer nós, já é? Tem, tem, tem. Já, já. Ai, vai, puta. Calma, filho. Caraca, bora pra lá. Não vai dar polícia isso não, né, Mané? Ó, se a gente chegar quietinho lá, a gente vai pegar de boa esses carros aí. Beleza, beleza. Então vamos, então, Mané. Tá chegando? Se liga. Tá chegando, chegando. É ali na frente, olha só, Mané. Eu tava cochilando aqui já, Mané. Tava cochilando aqui já. Caralho, é, 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 é. Fica esperto que esse horário é foda. Porra, essa pedreira aqui? É na esquerda ali, né? Caraca, 1 e meio, Mané. Ó, 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 ó. Nem, nem, nem. Eita, porra. Nossa, tá cheio. Nossa, velho. Inquilindo antes, cara. Para aí, encosta aí, encosta aí, encosta aí. Mano, parar aqui como se ninguém quisesse nada. Ai. É, mas esse horário já lotou. Vou botar esse troço nas costas, que senão já viu, né? Mano, se liga, os caras tá tudo. Aí, se vocês quiserem tampar, se vocês quiserem tampar o rosto, mano. Não, não tem calma. Eita, tem um helicóptero sobrevoando a área ali, Mané. Olha lá, se liga. Tem um... Olha lá, olha lá, olha lá. É de carga aquele lá. Eita, porra. Tô começando a suspeitar disso aí, Mané. Na moral mesmo, velho. Vai dar ruim, não. Vai dar ruim. Bora, bora. Ô, vocês estão de colete? Vocês estão de colete? Tá osso, hein, Penacor. Sim, sim. Caraca, deixa eu pegar aqui, que eu não coloquei colete, não, Mané. Marca aí, rapidão. Pô, Penacor, você não vai pegar seu colete também, não, Mané? Eu já coloquei o meu. Traga um monte de colete, rapazão. Ih, olha lá, olha lá. Caraca, olha lá. Pode crer. Matheus, tu quer ir por onde, Mané? Cara, eu não sei se é melhor a gente tentar subir isso aqui, ó. Pelo mato? É, a gente tenta subir e dar a volta aqui, mano. Sei lá, acho que é melhor. Não, então bora, então. Bora, vamos falar. Que aí a gente passa ali pela frente, né? A gente corta aquela frente. Sim, sim, sim. Nem vi quanta gente tem ali, velho. Eu não vi, eu só sei que tem uns caras ali na porta, ali, se ligou? Depois da uma da manhã, não tem jeito, é lotado. Qual foi? Depois da uma da manhã, é lotado. Olha lá, olha lá, olha lá os caras lá, olha lá os caras lá. Os caras lá embaixo, ó, 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 ó. Pera. E agora vamos tentar já ter uma visão dos carros já, Matheus? Se ligou? Não vejo nada. O cara tá lá no fundo, mano. Lá no fundão, lá no fundão? Lá no fundo, lá no fundo. Lá no buraco. Cara, eu acho que quanto menos atenção a gente chamar, é melhor, mano. Beleza, beleza, beleza. Porque os caras não são de bobeira, tá ligado? Caraca. Vamos cuidar daquele helicóptero, cara, se ele vier pra cá de novo. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? É, passou, mano. Eu acho que ele baixou, pegou o cara que foi. Não, tranquilo, então. Vou pé na cova. Se qualquer coisa, mano, você fica mais atrás, porque tu é o único que tá sem colete aí, mano. Pior, hein? Não, ele é o homão, rapaz. Ele é o homão da porra. Até ele tomou um tiro, eu quero ver. Aí a gente vai ter que levar, arrastar a coco pra casa. Mano, eu tô vendo mais gente lá embaixo, mano. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Cara, é cheio, mano. É cheio. Caraca. Gente, eu acho que a gente indo assim é melhor que a gente não chama atenção, cara. Porque se a gente chamar atenção vai vir muita gente, a gente vai ter que trocar muito tiro. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Tentar trocar só o inevitável. Foi isso? O quê? Escutou alguma coisa? Tem um barulho estranho. Barulho? Vai com calma, mano. Cuidado pra não cair. Não, cuidado, cuidado. Ele é na frente, ele chegou nos dois carros já. Cadê o Penacoff? Cadê o Penacoff? Toquei atrás, tá bom? Peraí, peraí, peraí. Achei, 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 achei. Achei os carros. Nossa. Nossa, tem gente. Aquilo tudo é gente, aqueles pontinhos pretos, é tudo gente. É, é, é. É isso, né? Nossa, que tá de brincar. Ah, a sombra nossa. Vocês estão vendo os carros? Baiano, baiano, baiano. A nossa sombra tá aparecendo lá na rua, mano. Quando a gente chega aqui, cuidado aí. Tô aqui atrás do outro, machinho. E aí? Vamos baixando, vamos baixando, vamos baixando. Vamos baixando, mano. A gente vai ter que eliminar aqueles caras ali. Ó, vamos dois em cada carro. Uhum. Pra gente. Eita. O que foi isso? Tiro. Tiro, tiro. Ele já vira a gente, ele já vira a gente, mané. Caraca, mané. Ele já vira a gente, ele já vira a gente, já vira a gente. Caraca, mané. Mané, eu tô descendo aqui, eu tô descendo. Eita, porra, meu braço. Caralho. Cai aí, cara. Que pariu. Calma. Cadê? Devagar, devagar, devagar. Mato, filha da puta, enrolou no meu pé. Ó, olha só, tem três caras ali. Eles já notaram a gente, eles já notaram a gente. Tem três caras, mas eles têm que pegar dois. Os caras não estão nos vendo. Ita, o cara tá... É os dois grandão, né? É os dois grandão, né? É os dois grandão. Pernacova, vem comigo aqui, ó. Baiano. Vai o Pernacova e o RD da direita. E vocês... Isso, vamos no da esquerda. Já, já. Não, deixa o da esquerda com nós aqui. Tá, tá, tá. Vocês já estão aí. Eita, cuidado, cuidado, Pernacova. Cuidado, Pernacova. Ali, ali, ali. Cuidado aí, mané. O cara aqui, Pernacova. Cuidado aí, mané. Cuidado aí, mané. Cuidado, cuidado. Não desliga o rádio, não, mané. Não desliga o rádio, não. Já é, já é. Qual é, vacilão? Perderam, mané. A gente só veio buscar um brinquedo aqui, ó. Vem, vai cá, cuzão. Vem. Só veio buscar um brinquedo aqui, ó. Boa, Pernacova, boa. Ali, Pernacova, ó. Tem mais um ali, ó. Cadê, mané? Vacilão. Levanta aí, você não é o armão mesmo. Cusão da porra. Cadê o bichão? Pernacova, vem comigo. Só cuidado para não acercar muitos carros, né, rapaziada? Beleza, 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 beleza. Porra, mas o carro não é bem nada. Aqui, ó, tava atrás do carro aqui. Eu peguei atrás do carro. Peguei atrás do carro. Boa, boa. Cuidado, cuidado. Mané, mané, mané. Ô, ô, ô. Vamos finalizar eles primeiro. Vamos finalizar eles primeiro, depois a gente sai. Vamos, vamos, vamos. Não vamos, sai. Que isso, que isso, que isso? Tem aí, tem aí, tem aí. Não, 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 não. A gente caiu aqui. Bora, bora. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Parece que tá tudo ok aqui, pô. Tem um com a torreta igual aquele do Dom Corleone, lembra? Caralho, cara. Mané, será que esses caras não estavam envolvidos com aquele tal do Dom Corleone, não? Será, mano? Olha, peraí, peraí. Vou pegar essa torreta aqui, velho. Ele falou que queria atacar aquele negócio lá, velho. É, tem isso, Pernacova. Bora, 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 bora. Caraca, bora, bora. Alguém trouxe micro? Eu trouxe a micro, pô, porque eu sabia que eu não ia precisar dar de dentro do carro. Vai, Pernacova. Dirige aí, pô, dirige aí. Pega o carro lá com vocês. Bora logo, bora logo. Antes que venha o reforço dos caras. Minha sorte foi que eu vim com a micro, mané, porque aí dá pra tirar de dentro dessa pôr. Pernacova, vai. Bora, bora. Calma, deixa eles ir na frente, Pernacova. Deixa eles ir na frente, Pernacova. Deixa eles ir na frente abrindo caminho. Deixa eu recarregar a micro, que é isso aí. Cuidado aí, cuidado aí. Já recarreguei a micro já, mané. Já recarreguei a micro. Pode ir, pode ir. Olha os caras vindo aqui, os caras vindo aqui, mané. Eita, porra. Eita, Matheus. Ô, Matheus, eu sinto muito. Eita, caramba. Eu sinto muito te enganar, Matheus, mas o vidro à frente desse carro não é 100% blindado, não, cara. Aqui, aqui, aqui. Puta, que pariu. Também não. Não, o helicóptero. Meu Deus do céu, tem helicóptero. Caraca, tem helicóptero aí? É isso mesmo? É. Caraca, segue eles, Pernacova. Segue eles, segue eles, segue eles. Vamos tudo com eles. Vamos embora se tu caminha aqui, velho. Caraca, mané. Nossa. Matheus, foi tu que fez isso, Matheus. Foi tu que fez isso? Caraca, meu Deus do céu. Esse carro é blindado mesmo, né? Ô, Matheus, tu não acha melhor eu tô entrar, não, velho? Tem certeza que vai mesmo? Não, mano. Eu tenho que destruir aquele helicóptero ali, mano. Ali, 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 ali. Aí. Boa, Pernacova. Amassou o cuzão. Só vai, mané. Só vai, só vai. Tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Eita, cuidado, Pernacova. Cuidado, cuidado. Bora, bora, bora. Tá rasta, tá rasta, tá rasta. Não dá pra parar, não. Não dá pra parar, não. Vamos embora, vamos embora. Só vai, mané. Só vai. Ó o jeep ali, ó. Olha aí. Esse jeep é dele, esse jeep é dele. É dele. Vai, 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 vai. Bora, mano, bora, bora. Vai, 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 vai. Passa, 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 passa. Cuidado, cuidado, espera aí, espera aí. Deixa eles ir na frente, deixa eles ir na frente. Pernacova, a gente só tem que... Pernacova, a gente só tem que se preocupar, Pernacova, os vidros da frente, tá ligado? Os vidros da frente e quem... Fechou, fechou. Quem vim de frente a gente vai ter que abaixar. É. Caraca, mané, que bagulho é ele? Eita, porra. Vai, Pernacova. Tá, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Fica de olho neles lá, Matheus, qualquer coisa... Tô olhando, tô tentando acertar o helicóptero ali, mano. Atira pra trás aí, RD. Não, 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 aí, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, Pernacova, desvia dos caras, não joga o Insurgen de pra cima deles não, Pernacova. Pode crer? Ah, fechou. Caraca, mano, eu não tô acreditando nisso não. Matheus, tá parecendo um filme de ação, você já assistiu o Rambo? Porra, Trôs. Caraca, mané. E aí, cobre aí, ó. Na frente, Matheus. Tá parecendo o Rambo, mané. Caraca, olha o tanto aqui, Pernacova. Vai, 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 vai. Nossa, nossa. Pernacova, 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 cuidado, você vai perder o controle se tu continuar desse jeito. Vai de boa, vai de boa. Tô tentando, tô tentando. Eu confio em ti, moleque, confio em ti. Não foi a toda... Tô com uma calmada aqui na frente. Como é que tá aí, Bahia? Foi só falar. Puta que pariu. É, os caras, os caras, os caras aí, ó. Só vai, só vai, só vai, só vai. Tão longe, eles tão longe da gente, compradinho. Mano. Tá longe, tá? Tá todo lado. Frente, frente, de frente, de frente, de frente, de frente. Cuidado, Pernacova. Quando vim de frente, cinto abaixo, Pernacova. Aqui ele colou do lado, colou do lado. Vem, vem, vem. Vem, tenta a sorte pra tu ver. Caraca, esses caras é mercenário. Eu acho que era isso que vocês quisem dizer, não é? Não tem nada de assassino de aluguel aqui, não. É. Mané, eles tão na bola. Eita, porra, mano. Nossa, tomou na cara, mané. Tomou na cara aquele dali. Pô. Vai, vai, vai. Só vai, só vai, só vai. Tá tendo assim. Eita, desvia, Pernacova. Boa, boa. A gente vai conseguir, mané. A gente vai conseguir. Bora, que a gente tá chegando já. A gente tá chegando já. Tá segurando. Puta que pariu, mané. Tá dando medo. É, mas na chegada aí não vai ser fácil, não. Vai, 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 vai. Tamo chegando, tamo chegando. Pernacova, sai fora desse carro. Sai fora desse carro. Eles capotaram lá atrás, mané. Eles tão vindo, eles tão vindo, Pernacova. Puta que pariu, mané. É muito tiro, velho. É muito tiro. Cuidado, cuidado, cuidado. Baiano, tá de boa? Tá quase. Tá de boa, tá de boa. O vidro aqui da frente a gente vai ter que trocar, cara. O da frente a gente vai ter que trocar. E o do lado ali do Pernacova tá um pouco trincado. Ó, os caras tão seguindo a gente, mano. Tem que eliminar os caras. Ei, 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 ei. Caraca, eles tão seguindo. Eita porra. Entra aí, entra aí, entra aí. Caraca, mano. Vai, 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 vai. Entra aí, maluco. Vai, Pernacova, vai, Pernacova. Vai, Pernacova. Entra, 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 entra. Pernacova, para aí. Eu vou subir pra ajudar ainda. Eu vou ter que subir pra ajudar ainda. Tem que matar os caras, mano. Tem que matar os caras, não é que nada. Para, para, Pernacova. Para, para, para. Cadê eles, cadê eles? Filha da puta, toma. Toma, cuzão, toma, toma. Vem, vem, vem. Aí já era, ou já era. Mané. Ali atrás. Morre, desgrama. Morre, filha da puta. Boa. Cuidado, cuidado, cuidado. Pega a cover aí, mané. Pega a cover aí atrás desse carro. Aqui, 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 aqui. Baiano. Caraca, baiano. Tá voltando, tá voltando. Cadê, 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 cadê? Calma, 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 mané. Filha da puta. Bota a cara, rapaz. Bota a cara. Tem mais um, tem mais um. Matheus, Matheus. Matheus, 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 eu acho bom tu descer daí, mané. Tem um forte ali fora, tá ligado? Aquela base do exército é logo ali, mané. Se continuar explodindo, eles vão fechar de soldados aqui. É só colar aqui agora. E agora? Acho que parou. Vamos subir de volta. A gente vai ter subido. Vai ter que subir de novo? De novo? Não, só vai cortar o carro. Pena cofre, pena cofre. Pena cofre. Caraca, e aí, baiano? Tu que sabe, mané. Quanto carro aqui, vocês dois? Ele na frente de sua parte, na moral. Caraca, vambora, vambora, vambora. Vambora aqui, vambora aqui. Matheus. Tá tudo ok, cara. Parece que a gente já conseguiu despistar os que estavam descendo ali, entendeu? Já tá tudo no chão. Agora me explica. A gente tem que sair fora daqui. E por que a gente trouxe os carros pra cá, mano? Cara, aqui é o local que o maluco falou pra deixar. Mano, tem muito movimento aí. Chega pra cá, chega pra cá. Chega pra cá. Deixa aí, Pena cofre. Chega aí, Pena cofre. Chega aí, chega aí. Aí ele falou pra deixar aqui pra gente não deixar esses veículos esplanados no meio da cidade, entendeu? Sim, sim, sim. Gente, ele falou, deixa o carro ali e depois eu te passo a próxima... Baiano, sua perna tá sangrando, Baiano. Você relou sua perna, né? Foi aquela hora que tu caiu. Se liga, se liga. Vai, vai, vai. É, não dá nada. E pra quê? Então os carros vão ter que ficar aqui, né? Tá protegido. É, deixa ali que é melhor pra gente. Beleza, então. E agora pra gente sair fora daqui, Manoé? Porque vai chover de polícia aqui. Bora pegar um barco desse aqui. Que barco? E aí a gente atrasa... Aqui, ó. Mas como você vai meter a mão em coisa dos outros assim, pô? Apesar que a gente é bandido. Não, não. O que o maluco falou que tinha. Essa área aqui é dele, mano. Essa área aqui é dele? É dele, é dele. Deve ser esse aqui então, né? Aí ele falou pra gente... Pra gente pegar o barco e tal. Não, então vamos pegar essa porra então. Pernacol, tu manja como é que pilota isso? Vai ter carro lá no outro lado. Sei lá, vamos ver. É, mano. A gente vai atravessar isso aqui pra pegar o carro lá. Beleza, só vamos sair daqui. Pernacol, pilota aqui, Pernacol. Pilota aqui, mano. Pilota o barco aí. Caraca, velho. Eu nunca acreditei que eu ia fazer isso. Mané, vai rápido que eu tô com medo de chegar mais polícia ali, ó. Na moral mesmo. Essa missão foi foda, hein. Vai chegar muita polícia ali, ó. Eu rio do negócio, hein. Aí, João. Vai mesmo? Vai, pô. Só vai, só vai, mané. Bora. Pernacol, vai, pô. Se liga. Tá me tirando, hein, Pernacol. Aqui, olha aqui. Caraca, o Pernacol olhou de ladinho ali. Olha, olha essa. Vou roubar esse paguinho aqui, seus loucos. Tá louco. Não, não. Esse momento aqui vai ter que ser registrado, rapaziada. Na moral mesmo. Eita, porra. Caraca. Eita, porra. Eita, porra. Calma. Vou ter que registrar esse momento aqui, ó. Pernacol. No barco, que bom, mané. Pena no barco. Aí, ó. Vamos sair agora, rapaziada. Agora já temos o carro, entendeu? Eita, porra. Você bebeu? Pernacol. Ah, eu. Caraca. Olha aí. Poxa. Chega aí, maluco. Caraca. Você bebeu, eu sou louco? Você tá de sacanagem, hein, Pernacol. 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 Não, mais ou não, mano? Mais ou não? Foi só porque eu tirei a foto de tu, mano? Caraca. Molhou? Não, viado. Não molhei, não. Que caldo, velho. Vai cair de novo, meu louco. Tá louco, parece que eu voei três metros. Deixa eu ficar de boa aqui. É melhor de tentar. É melhor de tentar. Vou ficar aqui. Nossa, mano. Parece que eu voei... Aí. Tá louco, parece que eu voei três metros aqui. Mas de boa, se liga. Vamos resolver o que a gente tem que resolver agora. Se ligou, porque é só invadir aquela porra lá e pegar, não é? Ou falta mais alguma coisa? Ah, tem o helicóptero. Tem o helicóptero. Tem o helicóptero. Tem o helicóptero. E o helicóptero. Aham, tô ligado. Que isso, Matheus? De boa, então, rapaziada. Só vamos. Ai, tô com foda. Só vamos. Mas claro que primeiro a gente vai descansar, beleza? Vamos ligar no gordinho e falar que tá tudo bem. Aí, ó. Começou até chover nessa porra. Só vamos, rapaziada. Tudo nosso. Tô pra caralho. Vamos que vamos. Tchau, tchau, tchau.